Música Bom, eu quero começar esse vídeo falando novamente sobre o pepino. Bom, eu fiz aqui uma aplicação de um produto, inseticida natural, onde no canal onde eu peguei essa dica, a pessoa disse que era algo infalível, que solucionava o problema. Ou seja, o óleo seria o fixador e não ia permitir que as borboletas pousassem para botar os seus ovos. Mas, eu vou ser bem honesto aqui, e eu tenho que falar daquilo que na prática eu experimentei, tá? E comigo não surtiu o efeito que o cara vendeu lá. Por que eu falo isso? Porque eu, naquele dia, eu olhei folha por folha, eu bati em folha por folha e não é o que tem acontecido. Hoje, fazendo uma nova vistoria, ou seja, dois dias depois, tá aqui, ó. Deixar o foco, ó. Tem uma aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Tem mais uma aí, eram três, é aquela aqui, ó. Aqui, ó. Três. Três. E tem mais. É que agora eu não marquei as folhas, mas tem mais. Acho que é do lado de lá. Enfim, o produto não resolveu a questão. Agora, o rapaz não diz quantas vezes eu teria que bater. Se fosse de quinze em quinze dias, né, como muitos por aí fazem, já era meu pepino. Então, também a minha abóbora ocorreu a mesma coisa. Vou mostrar pra vocês. Então, vou mostrar aqui, ó. Ó, essa folha foi comida. Não sei se vocês lembram dela. Vou tentar pegar um trecho do vídeo anterior, só pra vocês fazerem uma comparação. Olhei por baixo e não tem nada. Mas ela foi comida. Então, segundo o que eu peguei lá, é que as borboletas, o óleo, sendo um fixador, inibiria as borboletas de pousarem e colocarem seus ovos. Mas aqui, ó, beleza. Aí, fazendo minha vistoria, pude ver aqui novamente. Eu vi folha comida. Não era um pequeno assim, já tem um tamanho. E aqui, ó, como eu disse, ela, ela fica aqui dentro, ó. Vamos ver se dá um foco legal aqui. O que é que tá ventando. Aqui, ó. Bichinho aí. Ou seja, tenho que olhar todo dia. Não posso confiar de que essa solução vai de fato resolver o problema. E detalhe, não é em todas as abóboras que isso acontece. O problema também é que eu não marquei que tipo de abóbora seria essa. Aquela lá também provavelmente deva ter, vou até dar uma olhada agora. Aqui eu mudei a posição dela. Aqui fica complicado, porque o dia que eu não estiver em casa para fazer uma vistoria, já era. Até então normal. Agora o pepino, se eu não olhar, já era. Olha aqui, essa abóbora aqui, por exemplo. Até onde eu olhei, ela não tinha. Borboleta não posa nela. Posso até estar enganado, mas até então, nada. Ela é uma outra qualidade, não sei qual. Eu plantei várias abóboras, se não me engano, oito ou nove qualidades de abóbora. E agora eu me perdi. Ontem não deu para eu filmar, batendo aqui o inseticida. Acabei batendo o mesmo inseticida, mas a noite caiu rápido. A luz do dia se foi. Ontem eu olhei isso aqui, ó. E hoje, pela manhã, vim aqui dar uma conferida, saber se o remédio fez efeito. E olha para essa folha, vejam vocês. E eu olhei tudo isso ontem. Aqui, uma outra aqui, ó. Já tentando fazer o seu casulo. E aí fica complicado. Porque eu olhei isso ontem. E elas não estavam aí. Então, um dia que eu fico sem olhar, já é um desastre. Olha, vejam bem, ó. Eu bati remédio ontem à noite, olhei bem. E olha aqui, de novo, ó. Ó. E são larvas grandes, ó. Elas criam as suas teias. Estou segurando o celular aqui, vai ficar um pouquinho complicado. Aqui, ó. E ela já comeu bastante aqui, ó. O tendão da... Essa guia aqui, pelo jeito, já era. Aí, ó. O tamanho da bicha aí, ó. E eu olhei esse pé de pepino ontem. Aí, ó. Ó. Caiu. Uma bicha dessa faz um estrago enorme. Mas aí... Não sei o que fazer. Eu da outra vez, eu não tive esse problema. Ó. Acabou com a guia aqui, ó. Ó. E tipo assim, por mais que se olha... Não dá conta. Porque elas são verdes. De repente, está na tua frente. É que outra situação. E grande, ó. E ontem eu olhei e não vi essas bichas. Aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem aí, ó. Se incubou aqui, ó. Complicado. E meu pepino, ó. Ele está produzindo, ó. A vantagem aqui é que eu estou olhando, ó. Aqui, ó. Ele está produzindo. Depois eu mostro do outro lado. Só que está sofrendo ataque, né? Se eu não olho todo dia... Aqui uma folha comida. Complicado. Então é isso. Vou ter que olhar de novo. E ver o que eu faço. Vou ter que ficar nesse lenga-lenga. De todo dia olhar. Porque o remédio que eu bato, pelo jeito... Ele mata. Mas não mata da forma como eu gostaria, né? De zerar a situação. Então vou tentar dar mais uma catada aqui. E ver o que eu faço. E ver o que eu faço.